A dupla aqui foi formada especialmente para esse show, né? Foi incrível ter juntado as duas. A Bárbara gravou junto com o Paulo Novaes, a Vanessa gravou com a Fabiana Cosa, e os dois não podiam estar aqui hoje. O Paulo está bem longe, aliás, na Lisboa. Está em Lisboa. E a gente pensou, por que a gente não põe as duas juntas? Acho que vai dar liga. Quando eu perguntei para as duas, elas falaram, Nossa, por favor! Como é que foi vocês juntarem e fazerem com os neleis, né? Os ensaios. Os gostos têm lente. É. Como foi? A gente falou mais de infrauro do que de outra coisa. Cara, foi uma surpresa muito boa, assim, porque, além de tudo, a gente nunca tinha cantado junto. E a gente mora super perto, assim. Acho que a gente mora, deve dar uns 30 passos. Exatamente. De um prédio para o outro, assim. E foi muito gostoso. Inclusive, porque a gente está passando por um momento super parecido, assim, sabe? Então, veio muito acalhar, assim. Foi muito gostoso. Engraçado que a gente acabou se aproximando nas gestações. E aí, é, né? A gente trocava ideia pelo amor de Deus, e uma com a outra, e de repente, veio a chance de fazer música juntas, né? E aí, parece que deu a liga, já estava ali a liga. Foi só o imãzinho que colocou do lado, assim. Foi gostoso. Essa música que vocês acabaram de fazer é sua, né? É, minha, com a Luísa Posse. Ela está no meu primeiro disco, e que é um trabalho que eu gosto muito, assim. E é muito louco, assim. É a primeira vez que eu canto, que eu revisito as minhas canções, estando tão diferente, assim, sabe? Muda tudo, né? É muito maluco, assim, porque as coisas se ressignificam muito. E está sendo uma experiência bem, bem legal. E essa próxima que vocês vão fazer foi feita num momento muito especial para você, né? Foi muito. Inclusive, cantá-la nesse momento, para mim, é muito forte também. Essa música que eu fiz para minha mãe, chama Serena do Olhar. Minha mãe tinha um olhar muito penetrante, assim, muito intenso. E ela faleceu faz dois anos. E eu estava há um tempão sem compor, assim. Quando ela faleceu, na semana seguinte, eu fiz a música e a letra, que também é raro, não sei escrever a letra na vida. E foi gostoso, assim. Foi... Eu respeitei o que rolou. E foi muito forte porque, depois disso, eu gravei o meu primeiro disco solo, que o Fih me ajudou, assim, a enxergar que o disco estava todo ali na frente, né? As músicas estavam dizendo o que eu queria dizer e não sabia. E esse disco me ajudou a elaborar muito do que eu estava sentindo. Então, essa música é muito especial. Muito, muito. Serena do Olhar. Sustilezas de quem carrega o infinito Trazendo amor que se traduz em canção Todas janelas que transportam a alma Fazem ter a essência do coração Nos braços ternos com intensidade Mostra que ser é preciso Ajuda a fluir do melhor da existência Enseando da vida um só sorriso Das pedras mirabolantes Dos corações distantes Entre aquelas luz quando o seu caminhar Sendo gente ou sendo estrela Sempre sinto o seu lugar Sendo gente ou sendo estrela Sempre sinto o seu lugar Serena do Olhar Paz no meu cantar Sabe da vida tanto Sabe que se volta pra lá Não deixa o peito aqui se apagar Das pedras mirabolantes Dos corações distantes Entraguendo os todos Todos seu caminhar Sendo gente ou sendo estrela Sempre sinto o seu lugar Sendo gente ou sendo estrela Sempre sinto o seu lugar Serena do Olhar Serena do Olhar Paz no meu cantar Serena do Olhar Paz no meu cantar Sendo gente ou seja Sendo gente ou seja Sendo gente ou seja Semana do Olhar Semana do Olhar Semana do Olhar Semana do Olhar Se apagar